Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem fala com vocês é o Boss. E galera, estou aqui com a segunda parte da nossa série do modo Vilarejo das Sombras Resident Evil Village. Pra quem não sabe, é o modo mais difícil do jogo, que só é liberado depois que você zera. E pra quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, assiste, que ficou muito legal. E obrigado pelo feedback de cada um de vocês. E cá estamos na igreja, onde eu finalizei. E vamos aqui continuando, né? Como eu falei anteriormente, vou tentar mostrar tudo, ler tudo, fazer tudo. E aqui está a bruxa do 71, né? Ei, rapaz. E nesse vídeo, a gente vai entrar no castelo da Dimitrescu. Eu já peguei tudo ali. Nem me lembro mais do que eu peguei no último vídeo, cara. Vixe. Ai, minha vida não dá nada boa. Legal. Uma coisa que eu estava vendo, é que a localização dos inimigos parece que vai aumentar, cara. Tipo, inimigos onde não estavam nem no intenso. Aqui, no modo virarejo das sombras, vão aumentar. Ou então trocar. Pra quem não sabe, se você atirar num covo desse, enquanto ele voa... Se você derrubar cinco, enquanto eles estão voando, você ganha um troféu, tá? Já fica a bica aí, pra galera que está tentando platinar. Você pode entrar na água. Só que eu acho que eu não vou pegar o item que ela está ali, ó. Dá até muito dinheiro, viu? Fala a pena. Essa é uma gameplay... Esse é um gameplay completo, então é uma gameplay lenta. A gente vai estar fazendo tudo. Eu tentarei matar o... Aliás, eu tentarei não matar todo mundo, porque eu preciso de munições. Então vamos. A mãe Miranda vai adorar você. Heisenberg é muito foda, cara. Para de chorar, estamos quase lá. Esse homem não presta pra nada. E as minhas filhas, por acaso, adoram entreter forasteiros. Além disso, eu garanto que se consegue ser um montado. Ainda brinde, coisa feia! Eu quero ver! Ele acordou! Você vai... Calem a boca! O quê? Onde? Você vai foder com a escondida. Cadê a diversão disso? Dê-lhe pra mim, que eu faria um espetáculo pra todo mundo se divertir. Ah, sem graça! Pra que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é certo. Blá, blá! E se o pau de um cara for cortado no castelo? Mimim! Ouvi todos os argumentos. Alguns foram menos persuasivos que outros, mas... Eu tomei uma decisão. Heisenberg! O destino do homem está nas suas mãos. Mãe Miranda, eu protesto! Heisenberg é uma criança e a devoção dele a você é questionável. Dê o mortal a mim e eu me encarregarei de preparar. Fecha essa matraca e aceita que você perdeu. Vai procurar comida em outro canto. Cale-se agora, criança. Os adultos estão conversando. E eu sou criança? É você que está questionando a decisão da Miranda. Você não saberia se é ter responsabilidade... Ah, claro, adultona. Não sei quem é a maior. Você é o seu ego. Triga, 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 triga. Eu não tenho direito a uma opinião. Celécio! Eu tomei minha decisão. Não aceito questionamentos. Lembre-se de onde vier. Obrigado. Licanos e cavalheiros. Agradeço a paciência. Agora os jogos vão começar. Vejamos o que ele faz. Ethan Winters. Se prepara. Sai, sai! Isso? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... É hora do show. Vamos embora. Ah, caramba! Isso é mesmo. Corra pela sua vida. Muito legal isso. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. É hora que você utilize. Você ainda tá vivo? Impressionante! Merda! Minha droga! Você realmente é tão forte quanto Jesus! A dona e o duro precisam de entretenimento! Então agora tá na hora do vento! Estude no lento! Gran finale! Mata com o churrasquinho de americano! O Ethan tem muita sorte cara! Na moral velho! E sofre que é... Mata com o churras! Ok! Isso é uma clara... Inspiração a The Evil Winfeng O Enfim! O Principalmento 1 Que jogou vai se identificar muito cara! É muito parecido com esse! Pode ter outro jogo mas é o que vem na cabeça! E tem uns monstros também! Lembram muito! Mas vai ter um monstro que parece muito com aquele cara do Koff! Eu não me lembro o nome do cara do Koff! Que anda com Koff na cabeça! Em The Evil Winfeng! Mas vamos lá! Vamos aqui abrir a porta para o castelo! Bom! Como vocês perceberam! Aqueles são os 4 Lords! E a gente vai ter... No caso são 4 Chefs! Como vocês conseguiram ver! E a Mãe Miranda né! E a galera que está pegando as cabrinhas... Aqui vai ter uma viu! É porque não vai dar para ver! Porque eu já peguei! Eu estou com as armas aqui! Aqui eu tenho uma tá! Tem uma cabrinha aqui! A gente vai jogando aí! Pega ela! Nice! Tem uma Eva aqui! Ih! E outra vez tem covos aqui! Vamos tentar! Pera aí! Não sei se vale a pena! Porque... Talvez eu não consiga pegar aquele item ali! Que ele caiu ali! Mas fica a dica aí para quem está tentando platinar! Atirar nos covos enquanto estão voando! Vai ter muitos! Não precisa ser! Vai... Durante toda a... Ah! Modo história você pode fazer isso! Ah! Eu estava esperando você senhor Winters! Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você! Caraca! Um herói em busca da filha! Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas! É... E você também! Hahahaha! Sou só um humilde comerciante! Aqui? Perdoe meus modos! Pode me chamar de Duque! Vamos aos negócios! Armas, munição, ungüentos... Tudo que precisar... É um ungüentos! Vamos lá! Bem-vindo! Eu preparei um presente especial para você! Ah! Obrigado! Aqui que eu mostro meus brinquedinhos para vocês! Como vocês conseguem ver! Eu tenho um sabre de luz já que eu fiz o modo mercenário tirando o SS em cada uma das dificuldades! E na minha opinião é o... É a parada mais difícil desse jogo! O troféu mais difícil! Ah! Porque esse modo vilarejo das sombras! Você consegue fazer ele com armas infinitas! Se você quiser! Por exemplo! Eu tenho armas aqui que você pode colocar! Por exemplo! Essa metralhadora aqui! Eu tenho munição infinita para ela! Se eu quiser! Ah! O que que eu vou fazer? Vou pegar o bonequinho! Equipar ele na pistola! Só para enfeitar! Não vai dar... Não tem melhoria nenhuma! Você fazendo isso ou não! Ah! Acho que a gente já tem... A gente não vai mexer em shotgun! Essa pistola por enquanto! Ela é interessante! Mas... Depois a gente vai pegar melhoria para a pistola que a gente tá! Então nem vou pegar! Nem vale a pena! Eu acho que nem vale a pena! Talvez eu vou trocar de vaca! Só isso! O chato que eu achei é que eu não consigo descartar a faca que eu tenho e nem posso vender! Quer ver? Pera aí! Eu não posso vender a faca que eu tenho! Deixa eu tentar uma coisa aqui! Vou comprar essa! Ela é superior à faca normal do jogo! E vou tentar vender... Antiga! Nem vende! Olha o que acontece! Você fica com dois itens do mesmo tipo! Dentro do inventário! Isso eu achei meio ruim viu! Meio ruim não! Eu achei muito ruim! Na verdade! Essa parada você não... Não poder vender! Se por acaso você comprar o sabre... Você vai ficar com... Com dois dele cara! Pô! Você vai ficar com o sabre e a faca? Do mesmo jeito! É bem legal isso aqui ó! Ele causa um... Ele causa mais dano tá! Mas... A gente não vai usar! Já que eu não consigo descartar esse aqui! Olha! Não pode descartar! E nem pode vender! Deixa eu ver se vende agora! Já que eu tô com outra faca no meu inventário! Pode ser que o jogo... Dê a possibilidade disso! Mas não dá! Eu vou vender aqui o tela! Fora isso! Questão de melhorias! Eu acho melhor a gente mexer no dano da shotgun! E não vou mexer no dano da pistola não! Depois a gente vai ter... Deixa eu ver se eu consigo comprar... A... A maleta! Pronto! Maleta comprada! Vamos embora! Obrigado por seu patrocínio! Ah! Lembrando que é a primeira vez que eu tô jogando nesse modo também! Então é tudo novidade pra mim! Tá? Eu acho que vocês já percebem! Eu tô em busca do troféu de zerar! E eu queria fazer um... Um zeramento bacana! Vinha nessa sala! Eu tô com medo de ter inimigo em locais que eu não tô... Que não tinha! Isso aqui na demo já tinha, tá? Esse item aqui! Esse elevador não tem como acessar esse elevador ainda! Aqui estão as filhas dela! Antes de tudo, eu creio eu! Três filhas, a bela Cassandra e a Daniela! Agora eu confesso pra vocês que na hora do... Do fight eu não consigo diferenciar uma da outra! Cinco de janeiro! Parto de um menino! Três meninas! Mãe Miranda! Reunião com a senhora Dimitrescos! E o Duque! Discussões de negócio! Esse começo aqui é tranquilo! Se tiver algo pra explorar é bom agora! Essa porta só abre pelo outro lado! Nada aqui! Eu acho que também não tem nada! Qualquer coisa só abre o mapa! Ficou azul! Nice! Mas eu nem sei se todos os itens aparecem! O cenário desse jogo é uma coisa incrível, cara! É uma das partes mais daora que eu achei nesse Resident Evil! São os cenários! Labirinto! Um artifício do século 19 era considerado herege em sua terra natal! Ele vagou pela região até se acomodar em um vilarejo remoto! Ele criou quatro labirintos! O castelo, a casa da colina, a roda da água e a torre de ferro! Terminá-los, ele tirou a própria vida com um tiro na têmpora! Cada labirinto é diferente e requer sua própria bola de metal especial para funcionar! Em cada uma delas há restos humanos cristalizados que dizem ser das suas quatro esposas! Os labirintos são seus túmulos! Bom! A gente tem esse puzzle aqui, a gente precisa de uma bola de ferro! E coloca e faz com que ela caia num buraco que tem ali! Fazendo isso, a gente vai ganhar esse prêmio aqui que vale muito dinheiro, cara! Muito, muito! E a gente vai fazer todos eles, tá bom? Aqui, a cadeira do Duque, depois ele vai sentado nos seus aposentos! Eu acho que eu não tenho como interagir, a porta tá fechada, essa daqui também não vai abrir, certeza! Então vamos para o que interessa! Para que a salvação possa de... não dá pra ler, tem hora que é rápido demais, cara! Tranquilo de Duque! Sangejo míng! Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. E agora, vamos dar uma olhada. Ela não esperava por ele. Está ficando meio surto. Vamos se furar a carne dele depressa, mãe. Mas fui eu que capturei ele. Ora, ora, meninas. Antes tenho que informar a mãe Miranda. Mas depois, bom, haverá o bastante pra todo mundo. Levantem-no. Oh, cuidado com o que deseja. E tem menos. Não, não, espera. O que estou fazendo? O pop do Ethan, cara. Sofre demais, mano. Ah, cara. Dá agonia isso, mano. Na moral. Será que ele usando esse item aí eu já fico com minha vida curada? Porque, tipo, eu estava no vermelho, né? No caution. Agora sou eu. Deixa eu ver aqui. É, cara. Eu fico com a vida cheia. Que legal. Faz todo sentido. Boa. Bom, aqui é igual a demo, né? Pega aqui a taça pra vender. Nessa gaveta aqui não vai ter nada, se eu não me engano. Nice. Legal. Eu acho que não tem nenhuma diferença aqui da demo que a gente já conheceu. Já fiz aqui no canal. Vamos só marcar aqui essa gaveta que precisa de uma gasa. Pra poder abrir. A porta tá trancada pelo outro lado. Vamos fugir por aqui. Gente, eu vou tentar lembrar de todas as localizações das cabras pra vocês. Mas como eu já peguei, cara. E boa parte delas eu peguei na primeira vez que zerei. Pode ser que eu esqueça, tá? Mas o YouTube tá cheio de vídeos com localizações. Eu, por acaso, esqueci, né? De alguma. Confere aqui o anel. Pega o olho. Eita, é muita sorte, né, Ethan? Ou não, né? Se parar pra pensar, não tem nada de sorte nisso. Vamos destrancar aquela porta. Se bem que a gente... Se bem que a gente não volta pra cá. Só se quiser pegar algum item que tá lá dentro. E eu só recomendo que vocês fizerem essas explorações no castelo depois que você é cabo das filhas, tá? Acreditem. Legal. Nesse momento, a gente pode dar uma pequena explorada aqui de Bueno. O meu medo é aparecer alguma coisa que eu não sabia, viu, véi? Estão me perguntando se itens vão trocar de locais igual aos inimigos. Eu ainda não sei. Em relação aos itens, ainda tá tudo do mesmo jeito por enquanto. Destranca essa porta, pelo amor de Deus. Não esqueçam de destrancar essa porta. Vai ser muito útil depois, viu? Eu espero que você não quiser passar sufoco. Nada aqui. Ok. Essa porta tá atacada pelo outro lado. Temos um vaso aqui. Money. Essa taça. Queria que tivesse mais histórias sobre o castelo, sobre o vinho. Eu acho que isso a Capcom deixou muito... Nesse ponto, eu acho que a Capcom deixou muito a desejar, cara. As informações sobre os locais. Até mesmo sobre os inimigos são muito poucas. Nós encontramos de novo. Oi, Duque. Tá em todo lugar, é? Bom, onde houver lucro. E você encontrou sua filha? Não. Se estiver aqui, a Lady do Castelo deve manter a pequena Rose nos seus aposentos. Não acha? Dimitresco? A própria. Por que não dá uma olhada? Que isso me encontre. E por falar em olhar... Quero fazer umas coisas. Tá, o Duque nos deu a ideia de procurar ela nos aposentos da Dimitresco. Que não vai ser fácil, né? Será que tu tem alguma coisa nova, meu chapa? Você não tem nada novo aqui que eu posso... Na verdade, eu não tenho dinheiro, né? Pra gastar com você, né? A vontade de pegar uma arma dessa daqui é muito grande. O que eu recomendo também pra vocês. Mas eu quero tentar fazer isso aqui como se fosse na raça. É, não tenho o que fazer aqui, não. Talvez cadência de tiro seria muito bom. Mas... Até o próximo. E essa primeira pistola, cara, ela upada... Ela até que é legal. Tá fazendo estudo aqui, ó. Eu não vou entrar aí agora. A gente poderia até entrar pra pegar um item lá. Porque como eu tô jogando essa dificuldade, vai que eu preciso. Faltar tá fechada. Cara, eu vou andar com a 12 na mão. Só por vir dar dúvidas. Ah, depois eu leio esse arquivo, tá bom? E vai fazer mais sentido eu ler depois. Ah, perdi. Tô, foi esquecido o negócio aqui. Lembra que eu tô jogando no Playstation 5. Não é a coisa mais fácil de mirar em controle. Eu não tenho tanta habilidade diferente de computador, tá? Essa série só. Eu não tô fazendo essa série no computador, cara. Por dois motivos. Uma é a platina. A outra é porque meu computador tá muito ruim. Eu não tô conseguindo gravar nada. Tô jogando diretamente dele. Quero saber se ela vai ficar mais rápida. Quero saber se ela vai ficar mais rápida. Faz tempo que eu não abro o cara. Deixa eu amarrar você. Pra tá a sua jubilária. Viu, Viu, Viu. Como prefere, Viu, Viu. Como prefere, Viu, Viu. 9 de julho de 58. Foi meu primeiro dia de trabalho no castelo. Foi um choque descobrir que só havia mulheres trabalhando aqui. Elas insistiram para nunca irritar a patroa e suas filhas. Foi muito estranho. No dia 23 de julho de 58, trabalho no castelo. Há duas semanas estou pouco receiosa. A dela, uma outra criada, cometeu um erro e a senhora Daniela cortou seu rosto com uma faca. E à noite, ouço gemidos como se houvesse fantasmas nos corredores. Quero ir embora. No dia 8 de julho, não sei o que fazer. As mocinhas estavam reclamando que estava quente e abafado demais no jantar. Então, abriu uma frestinha da janela. Feche, feche agora. Elas gritaram em uma só voz. Tenho medo de ser levada para o porão e nunca mais ser vista. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Parece que só tem mulheres aqui então, cara. Então, eu posso dizer que todos os bichos que a gente vai ver são tudo mulheres? Oi. Você ficar de longe, ela fica parada só olhando para o vinho, sabe? Mas só isso mesmo. Não acontece nada, não. Queria entender por que isso. Alguém pode me explicar por que tem isso aqui em cima, cara? Realmente, eu não sei. Ah, e aqui? Acabou ainda não, em segredo, viu? Fora esse baú, esse barril aqui que tem, né? Tá vendo aqui a mão, né? E esse item aqui em cima também, ó. Com o dedo. Item que eu não sei se eu vi na demo. Agora, esse aqui, cara. Isso aqui eu acho um saco. O certo é você vir aqui e atirar. Mas eu não vou gastar munição. Tá vendo? Eu falo que o certo é você ir lá e atirar. Você pode ir aqui. Vai ter um momento que você é obrigado... Tem três, dois momentos no jogo que você é obrigado a atirar. Esse aqui você consegue fazer de boa só empurrando. Nessas celas, temos arquivos. Ajude-me, irmão. Masmorras. Deixa eu ver se informa. Sala de guerra. Porta a vinte sozinha. Legal. Bom, aparentemente não tem nada. Só vai ter um... Aqui, ó. Candidatas. Aí tem o nome das meninas. Aí tem a Ingrid ali. Que é legal vocês repararem o nome dessa Ingrid. Dessa candidata. Tem várias outras aí. Tem nada, tem nada, tem nada. Eu realmente não sei se vale a pena matar todo mundo que tem aqui. Ingrid estável. Às vezes alerta demais. Saudável, 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 saudável. Ok. Aqui. Cara, é o seguinte. Eu vou... Não vale a pena matar eles. Definitivamente não vale a pena. A gente só... Nesse modo... Matar não é uma alternativa, tá? Porque... Porque... Eles estão muito, muito, muito resistentes. Nós estamos... Eu... Pô, deu. Eu duvido eles terem morrido. Abre o portão! Ai, uma daqueles ali tem um item chamado... Então, onde é que aparecer você, doido? Esse inimigo não tá aqui! Pô, jogo, tá me zoando o jogo. Depois a gente volta e pega as coisas que tem ali, não vale a pena não. Quero ver como é que vou fazer aqui, velho. É, tô ligado. Só que aí eu atirei no espelho. No vidro. Coloca a defesa! Eu fico doido com o Ethan! Tô ligando! Morreu já! Morreu! O homem tomou uma lapada e morreu pra mulher. Sensacional! Bora lá! Ah! 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 O que é esse é um prato principal de hoje? Ah! 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 Não, 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 morre não, morre não, morre não, segura o homem, segura o homem, segura, seja homem. Poxa, eu tava defendendo, velho. Eu vou cortar o coca-gama, enche ela de velho. Oh meu Deus do céu, Ethan, defenda... é tudo muito lento. Não vai. É que enfim, consegui passar, a mulher deixou. Amém! Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Sério, eu tentei, tentei aqui na raça umas, sei lá, 15 vezes. O RNG desse jogo é um negócio louco. Pra poder vir pra cá, começou a aparecer dois inimigos na parte de baixo que não existia de jeito nenhum. Nem quando eu vim aqui a primeira vez, tipo agora há pouco, e durante a batalha apareciam esses dois caras. Minha recomendação é não ter gastado aquela bomba que eu soltei lá embaixo naqueles primeiros inimigos e ter deixado ela pra cá. Seria muito mais utilidade pra gente nesse ponto. E como é que eu tô de vida? Eu fiquei com uma vida só. Uma vida. Foi uma boa luta? Só Deus sabe se foi uma boa luta, cara. Não vai e vai. E essa série promete, viu? Vamos lá, vamos aqui continuando então. Pegar aqui o vinho. É um item principal aí que a gente vai precisar pra poder avançar. Tem um troféu, galera. Eu não vou fazer isso porque eu não quero gastar. Você tem que quebrar todas as janelas do castelo que estão mais acessíveis. Essas aqui já estão destruídas. Por algum motivo já destruí, não sei como. Acho que foi aquelas bombas que eu soltei, eu acho que destruiu, tá? Eu vou tentar mostrar quais são as janelas que você tem que quebrar. Pra você ganhar um troféu. Nossa pistolinha aqui pegou uma melhoria pra ela. Mais. Um pouquinho mais forte agora. A tranca pra rumbar. Daqui cima vai ter. Deixa eu esquentar alguma coisa aqui. Não tem mais nada. Pronto, agora eu vou colocar o vinho aqui Essa passagem vai abrir Vamos ler isso aqui, ó A vinicultura do Castelo Dimitrescu tem origem no século XV Muito antes dos atuais moradores do castelo O Alcina Dimitrescu usa essa técnica lendária Para enriquecer o sabor do vinho e colocar um buquê bem volumoso Seu melhor vinho é o Sangues Vigines Ou Sangue Viginal Que é mantido em um frasco especial decorado com flores O que a gente acabou de colocar ali, né? Já peguei o item que tem aqui naquela hora, não foi? Vou pegar uma chave aqui Chave do pátio E a pobrezinha aqui em cima Show Tomara que ninguém apareça Tomara que ninguém apareça, na moral mesmo Eu quero ir aqui no vendedor Eu não recomendo ficar andando aleatoriamente dentro do castelo, tá? Certamente encontrará algo novo Naturalmente Naturalmente Eu vou fazer armê Deixa eu ver se eu vou comprar isso daqui Talvez munição de 12 Munição de 12 Tá Por causa dos chefes, cara É aqui que eu quero ver se eu vou conseguir ter habilidade Vamos dar um passeio Vamos dar um passeio Vem aqui E vem Aí, deu certo É, a outra filha dela aparece Mas se você distrair dessa forma que eu fiz Você não barra de cara com ela e distrai ela Aqui tem um item escondido que eu rodei a primeira vez pra poder encontrar, tá? E tá aqui, ó É uma erva que fica escondendo aqui, ó Nossa, eu rodei demais pra poder encontrar esse item aí Essa porta não dá pra acessar ainda Cara, tem outra coisa aqui Aqui, ó Ó, ó lá Quase que eu esqueço Mil conto Ah, mil conto, mano Vou pegar os milzinhos aí E eu tô sem munição do Shotgun Que delícia, cara Uma mulher subindo Vixe Nice Tá, vê Eu acho que tem uma gaveta aqui em algum lugar Ah, aqui Boa, garoto Ué Neto meio que deu uma bugada ali, galera Tão pistola Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês, tá? Quebrem esses espelhos aqui, ó Tá? Quebra esses espelhos Esses de aqui também Nem precisa tirar Só vai passando a faca aqui e vai dando certo Aqui não tem nada O que você fez com a minha filha? Ixi, a mulher já tá sabendo que a gente matou a filha dela Mapa do castelo Cara, até o momento, pessoal Eu não tô vendo diferença nos itens não, viu? O que pode mudar sempre é o item que o inimigo dropa, tá? Até itens de caixa também Às vezes trocam também, tá? Os itens que estão em caixinhas, essas coisas Às vezes são diferentes Eu achei legal esse puzzle Não vi que eu tava descobrindo ele A maneira como eu descobri Foi da hora Parece que tem mais alguma coisa Simbolo Parece o simbolo da Brawl, mas não é não Aqui tá o enigma Mulheres ignoram o olhar masculino Enquanto desfazem Do esforço campino E te dá ao senhor Uma farta colheita E um laudo Banquete com vinho À direita É confuso Mas eu sei que eu consegui Aqui vai ter outra cabrinha Bem aqui, ó Se por acaso você estiver jogando Aí a primeira vez você vai pegar ela Aí Aqui eu não vou tentar matar todo mundo, mano Esse aqui é safe Deixa aí Peguei aqui Apareceu um aqui Show Sai de mim Tem hora que trava, velho Tem hora que trava Você fica numa loucura Querendo sair o boneco lá travado Pegando munição aqui Tem outra coisa por aqui Em algum lugar, velho Aqui, ó É esse daqui que buga Aí Esse da escada é um problema, tá? Às vezes você não consegue Passar por ele tão fácil Só que essa defesa do Ethan É muito, muito OP Muita, muito OP Ah, tá aqui Essa porta aqui De vez em quando A primeira vez eu deixei ela, cara Tive que voltar Ué, cadê os itens? Aqui, dinheiro Nada aqui É só isso mesmo É Galera, seguinte Vamos finalizar por aqui Eu vou finalizar por aqui Tá? Essa parte dessa gameplay Porque a partir do próximo momento Pode ser que a gente já consiga Enfrentar a Dimitrescu No próximo vídeo Eu não sei Eu tenho que analisar Se vai dar certo ou não Galera, então é isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Não esqueçam de deixar aqui Seu like Para poder fortalecer A nossa série de Resident Evil Village Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Abraço Valeu Falou Tchau 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 Tchau, tchau.